A polícia civil deflagrou a operação Draco 129 para cumprir 11 mandados de busca e apreensão na zona sudeste, sul, norte e centro de Teresina. Seis pessoas, seis elementos foram presos até o momento. A reportagem é dele. Ele está aqui no nosso estúdio, um dos repórteres mais conhecidos da televisão do Nordeste Brasileiro. Ele mesmo, ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama. É, aí tem experiência, menina, a experiência viva. Quase 70 anos nos coros. Isso, mais de 50 anos de profissão. Respeita Tony Black. É mãe, é mãe. Tony Black é um grande de um colega. E Tony Black tem um bucho de égua. Olho de águia. Voa a utopia e a mostra. Social. Policiais lotados no Draco. Realizaram na manhã desta última sexta-feira mais uma missão. A missão de número 129. Tudo acompanhado pelo coordenador geral, que é exatamente o delegado Charles Pessoa. Operação extremamente positiva. É importante a gente ressaltar a participação tanto do BEP, BOP, FEISP e Guarda Municipal, que já são parceiros aqui do departamento, no nosso dia a dia, no cumprimento dessas mandagens judiciais, tanto de busca como de prisão. O foco hoje territorial foram três zonas da capital, tanto a zona sudeste, zona sul-norte e centro de Teresina. O objetivo foi dar cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão. Pessoas foram presas também decorrente de mandados de prisão aqui do estado do Piauí. Todos esses indivíduos já eram monitorados aqui pelo Draco, pelo departamento, há algum tempo. E hoje foram retirados do nosso convívio social e irão ser encaminhados ao sistema penitenciário. Indivíduos que, além de integrarem facções criminosas, também têm participação em diversos outros crimes. A exemplo de roubos e tráfico de entorpecentes. Então, realmente uma ação muito exitosa. O Draco não para. O Draco não para. E o nosso objetivo é intensificar ainda mais o nosso combate a essa criminalidade organizada. E, Dragado, essa caixa aqui sobre esta mesa, que aparelho é esse aí? Retone, o Draco atua no combate a essa criminalidade organizada aqui no estado do Piauí. A gente desenvolve, inclusive, um trabalho integrado com outras forças dos estados vizinhos. A exemplo do estado do Maranhão. E uma equipe do departamento se deslocou ontem até a cidade de Barra do Código, aqui no nosso estado vizinho, para recuperar esse, que é o inversor, que é utilizado na instalação dessas energias solares. Nós tivemos um crime aqui ainda em 2023, na zona rural de Monserugil, onde 104 placas solares, 4 inversores foram subtraídos. Um prejuízo de aproximadamente 500 mil reais para um empresário. Essa investigação ficou sob nossa responsabilidade. Nós conseguimos elucidar o crime. Cinco pessoas foram presas, dentre elas um indivíduo conhecido por Demetro, que é bastante conhecido por vocês, da imprensa e da segurança pública piauiense, justamente em razão do envolvimento desse grupo com roubo de cargas. Então, a gente conseguiu elucidar esse crime, essas pessoas foram presas e condenadas, só que nós não conseguimos recuperar essa carga, essas placas solares. E continuamos monitorando e identificamos que um inversor estava sendo utilizado lá na cidade de Barra do Código. As nossas equipes se deslocaram até o município e identificou que esse bem estava sendo utilizado por um empresário que atua nesse ramo de instalação de placas solares. Então, ele foi preso, foi autuado em flagrante de delito pelo crime de receptação. Conseguimos recuperar esse inversor, será restituído ao seu legítimo dono. A gente vai aprofundar as investigações para identificar realmente se esse empresário tem envolvimento com essa organização criminosa ou então praticou apenas esse crime de receptação. Mas foi autuado e com certeza irá responder criminalmente por esse ato. Na lente, então na tela da TV Antena. Olha aí, olha aí, olha aí, tá vendo? Quinhentos mil. Quinhentos mil reais, dinheiro muito. Vou ouvir, tá ali. Tá vendo? Empresário. O pessoal do Draco tá brincando não. O delegado Charles... Olha aí, olha aí, olha aí. O pessoal não tá brincando não. O delegado Charles aí, bota é pra lascar, menino. Matéria dele, Tony, olha aí, Black. Na tela do pancadão, trazendo a informação. É, véi. Olha aí, breboia. Rapaz, os caras só dão bote certo, né? Vão bem em cima, bem no rim. Bem na jugular. E aí não tem jeito, não. A casa caiu. Caiu. A casa caiu. A casa despencou. Despencou.